Da ceia de Natal, sei que tá aí, daqui a pouco vocês vão se reunir em família pra ceiar, e eu sei que tem muita gente que estranha alguns pratos, que a Cris tava falando aqui no off, né? Bom, primeiro, passas no arroz. Ou passas em qualquer outra coisa. Existir passas. Não gosto de passas no mingau de aveia. Ou a galera da comida, da culinária, vai acabar com a minha vida, mas eu não gosto também. Eu acho que assim, pra você petiscar, hum, passinhas, ok. É, mix de castanhas. No meio do queijo, ali, numa tábua de frios, que você não vê, ai, uma passas. Mano, o negócio consegue estragar o panetone, que é uma coisa maravilhosa. Consegue. Eu concordo, tá? Desculpa aí, galera, mas eu concordo. E o seguinte, Cris, não tem nada a ver. Sorvete de creme com passas, véi. Vocês já comeram isso? Gente, é horrível. Não é passas ao rum? Não porque eu me amo. Não porque eu me cujo. Passas ao rum, não é? Hã? Passas ao rum? Passas ao rum. Já comeu creme com passas ao rum? Já. Eu gosto. Sério, gente. Eu acho o ó do borogodó. Eu não gosto. Não consigo comer. E assim, no arroz, falando agora tecnicamente, até combina, sabe? É como se você estivesse colocando um damasco, que a passas é doce. E aí você come ele no Natal. Natal é uma coisa pra trazer um doçor mesmo, uma coisa diferente. Mas põe o damasco, véi. Vai ficar muito melhor. Passas não me pega. Não gosto tanto. Eu já não gosto de nada doce no meio do arroz, por exemplo. Doce é a sobremesa. Ô Cris, mas então é isso. Você não tem preconceito com passas, você tem preconceito com agridoce. Agridoce. É. Pronto. Não, mas o molho tava uma delícia. Porque não tinha passas. É na carne, não é no seu arroz. Pode ser. Não é no seu arroz, minha querida. Eu gosto só da pasta no arroz, num arroz específico, que é um arroz árabe, meio marroquino, não sei, meio sírio, que tem lascas de amêndoa, nozes. Tá vendo? Aí eu já amo. E tem umas passas, não são muitas, mas aí dá o sabor, aí rola, entendeu? Eu acho que tudo é equilíbrio também. Tudo é equilíbrio. Porque você vai num almoço de Natal, aí tem passas pra caralho no arroz. Na verdade, não é arroz com passas, é passas com arroz. É isso pra lá, não. Aí você vai comer a farofa, tem passa na farofa. Passas com arroz. Aí você vai pegar o sapicão, tem passa no sapicão. Não, galera. Não. A passa já tá errado, entendeu? O que que é, linda? Claramente, faltou um Renil 50 ali. Acabou o colágeno faz tempo. Há muito tempo. Não, não, não faz sentido. E a uvinha toda assim. É. É. A uvinha desistiu. Sabe o que que é isso? Por favor, uvinha. Faz uvinha. Ó. Não tem a menor condição. O uvinha, tipo, eu não quero ir no arroz. É. Murcha, murcha. Entregue. Entendeu? Chora tudo. Você olha pra passas, tudo deu errado na vida dela. Tudo. Você olha pra passas, ela tem cara de boleto atrasado. Tem. Olha lá. Tem. A passas não fez o hígado. Com estragada, sei lá, não. Ai, Deus. Eu perdoa. A passas tem cara de quem fala que a boca fala assim, conversa assim, ó. Tá a pessoa que conversa assim com você? Tem muita cara disso, não tem? Mas eu gosto de passas. No mingau de aveia. Eita, velho. Você vai lembrar. Quando você conversar com alguém, que a pessoa fala assim, ó. O que que é passas civil aí pra mim, ó? É a passas. Essa pessoa é a passas. Passas no Natal. Tá resumido. Resumiu. Ela resumiu a passas. Qual que é o outro? Tem um tweet da Anitta. A Dani tava contando que a... Eu ia falar, a Tuita. A Anitta fez um tweet. Nossa, essa Tuita. Eu ia falar, a Tuita. A Tuita fez um Anitta. Dani, como é que era o tweet? Falaram pra mim que Natal Sem Piru não é Natal. O que que vocês acham? Opa, mas a Anitta aí, você já... Eu já fui. Mas a conotação. Você mais iniciou. Eu já fui pra outro lugar. Ô, Anitta, é pra comer ou é pra sentar? É, calma. Eu sei que ela gosta, então eu já fui pra outro lugar. Mas assim, eu não concordo. Eu acho que Peru... Sem o Peru? Sem o... Assim, o outro Peru com... Não, não. Calma, calma, calma. Vamos lá, calma. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Com o Peru, nós estamos falando. A frase é, não tem Natal sem o Peru, você discorda disso? Em partes. Não, da comida. Da comida. Da comida. Na vertical. Na vertical, eu concordo. Se não tem Natal sem Peru, na vertical, eu concordo. Concordo, Anitta. Mas sem o Peru na comida, discordo. Acho que tem muita coisa melhor que o Peru pra você fazer no seu Natal. É. Só que o brasileiro, véi, o brasileiro é cabuloso. Em todos os sentidos, o brasileiro, ele é torcedor. Qualquer coisa. Então, ele torce pelo Peru, véi. Pois é. Todo ano, o brasileiro tá lá torcendo pro Peru ficar melhor. O Peru tá torcendo pra gente não querer ele, pra ele continuar vivo. Ele tá versando. O Peru tá lá. Pelo amor de Deus. Gente, o pó que é melhor ali, ó. Incrível. Eu vou fazer leitão no Natal. No meu Natal, vai ter leitão. Leitão? Leitão. Eu vou comprar o leitão inteiro. A galera fica muito triste com isso. Mas eu vou comprar o leitão inteiro, vou assar no forno e vou pururucar. E quanto tempo? É, eu vou ter que fazer pra te falar. Nunca fiz, sabia? É mesmo? Vou ter que fazer pra te falar. Desafio. Desafio. Desafio da minha... Da escorpiana. Tá bom, eu vou postar receita. Mas eu não sei, então vamos ver. Eu vou fazer, porque eu quero muito testar. Eu nunca fiz, eu já vi muita gente fazendo. E eu sei que leitão é melhor que Peru. É óbvio, o porco tem muito mais gordura. Mais molhadinho. Mais molhadinho, suculento. Aí todo ano, brasileiro torcedor, igual torceu pro futebol agora, fica nessa de tipo assim, esse ano meu Peru não vai ficar seco. Esse ano... Mas daí é outra história. Esse ano meu Peru vai ficar suculento. Ô gente, ô gente, eu sei, dá pra fazer, dá, já fiz, já fiz, gosto, gosto. Como é que é o que não fiz? A técnica? Como é que é? Pega a manteiga. Ó lá, a manteiga. A manteiga, a manteiga. Doce de leite. Se não deu certo é porque foi pouco, que eu já aprendi. Isso! Nossa! Ai, que orgulho. Doce de leite no Peru? No Peru. Não, não, calma, calma, calma. Ou um ou outro, galera, pelo amor de Deus. Vai chuchar o Peru no doce de leite. Um ou outro, turma. A comida dela é chuchável, sim. Chuchável, Mohamedi, chuchável é uma comida. Ó, deixa eu falar. Ele é meio da minha família. A comida dela canta e lariê, que é ouvido aqui. E canta e lariê. Fava bem chuchável. É. Nossa! Foi comprovado. Feliz Natal, família. Ah! A gente tá tudo boba. A gente comou um negócio maravilhoso aqui. Família Capanema, família Lima, família Barbosa, Yassine, Paiva. E eu fico bêbada por osmose. Vocês estão tomando vinho, eu já tô doida. É, mas não, inclusive da roda aqui, ó. Já fui, já. Ai, que delícia. Doida de amigo, sabia? Doidona de amigo. Eu brinco que as pessoas, tipo, gastam dinheiro com bebida pra ficar doida. E eu sou a evolução da espécie. Que eu já tô aqui. Já foi. Entendeu? Entendi. Aí você bebe e fica... Eu tô aqui já. Não tem como, não pega por osmose, não, porque eu queria. É isso. Porque esse trem engorda pra caralho, né? É perigoso. Depois é difícil emagrecer. É perigoso. Nossa. Uma tacinha de vinho. Não, tranquilo. Até duas é... É de boa. É de boa. Calma, eu até perdi. O peru... O peru... A técnica. O segredo do peru. É a manteiga. O segredo do peru. Você pega 500 gramas de... Você deu o corte pra gente, né? É. O segredo do peru ficar molhadinho. Tá todo mundo querendo saber. O segredo do peru. Vou até repetir. O segredo do peru ficar molhadinho. Olha lá. No Natal. Você pega 500 gramas de manteiga. Tempera com alecrim, tomilho, tudo picadinho. Sal. Tempera com pimenta do reino. O que mais você quiser da sua criatividade. E aí você pega a pele do peru com muito cuidado. E vai colocando os dedos por baixo dela. Entre a carne e a pele. E aí você vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. Não rasga a pele do peru. Os caras estão ficando animados. Nossa, galera. Que horror. Eu não ia falar nada. Quem tem a mente, tem a mente. Eu não ia falar nada. Eu ouvi. Galera. Eu ouvi. Foco na receita. Eu ouvi isso aqui, ó. Entendeu? Meu Deus. É muito difícil. É muito difícil falar assim. É que dependendo do cara, não dá pra pegar a pele. É que você tá vendo muito bem na manteiga, tomilho. A gente falou, não, não vamos levar pra esse lado. Agora vai pegar a pelinha do peru com o dedo. É, aí... De novo? Vai lá, de novo. Não, mas pode falar. Agora a gente entendeu. Continua na pele do peru. Só você que sabe. Continua. Cara, você taca a manteiga no meio da... Se ficar muito tempo, o peru já vai ficar molhadinho. Nossa. Gente, respeito. Não, boa demais. Não tem como. Feliz Natal, família Lima. É Natal, né? Mas deixa essa porra. Não, não tem como. A quinta série... Uai. Ela vive em nós. Gente, eu acho perfeito. Fui pra Paris, voltei mais madura. Olha, pode falar. Pode falar. Eu voltei com outra pessoa. Se a gente tem uma desculpa, nunca fomos a Paris. Não, entendeu? Por isso as piadas. Então, continuando a minha receita. Hoje eu fui a Paris e nunca me amadureceu. Pior que vocês, hein, velho. Já foi e voltou do mesmo jeito. Quanto tempo você passou lá? Ah, vai ser um mês. Você usou manteiga? Não, foi tempo, hein? Você usou manteiga? Um ano? Um ano. Então, faltou 11 meses pra você amadurecer. É, pra você voltar madura. Tempo de maturação da Rosale é 12 meses. A quebra a AIDS. Ignora tudo que vocês ouviram até agora. Feliz Natal. Feliz Natal. Pai, desculpa. Onde você nasceu? Vamos lá. Meu Deus. Voltar. Vamos voltar. Salve, salve, viajante. Seja bem-vindo. Gente, vai entrar um prato aqui agora, que é o início, né? O primeiro prato. O primeiro prato. É, agora é a entrada. Vem Natal. É a entrada. Não, ó. Pele do peru. Peru. Sem rasgar. Então, vamos lá. Tempera manteiga. Com alecrim. Com tomilho. Com sal, pimenta. E o que mais foi da sua criatividade? Você separa a pele do peru da carne. Não tem jeito. Puxa. Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí você separa. Separou ali, passando a mão por dentro e tal. Separou. Pega essa manteiga e coloca entre a pele e a carne. Tá. Mas, chucha a manteiga. Chucha a manteiga. 500 gramas. Não tô zoando. Quanto mais manteiga você conseguir colocar no seu peru, melhor. Não. Cris, é impossível. Tem uma pergunta séria. Vamos pra Paris. Vamos pra Paris. Vamos pra Paris. Tá sendo impossível. Ah, sério, é impossível. Mas eu tenho uma pergunta séria. Mas é porque eu não lembro. Nunca pensei tanto no... No peru? No peru da putaria igual... Não, não pode falar putaria. Nunca pensei tanto no peru. Pola lá. Nesse peru igual eu tô pensando hoje. Não, mas agora... Ficou engraçado. Agora falando sério. Tá. Você tava falando de separar a pele, mas aí você não considerou ela saindo inteira. Você só levantou. Não pode. A pessoa tem que ter a delicadeza de... Mano. Gente. Não, é só porque eu tô... Não, eu tô perguntando sério. Sabe por quê? Ela é meio disso. O que eu tô imaginando é assim, ó. Ela é pior que eu sei, hein? É essa pior que eu sei, hein? Sou nada, meu. Eu tô madura aqui, tô em Paris. É em Paris, porra. Pode falar. O que eu tô perguntando assim, ó. Beleza. Você levantou, separou esse tanto que você falou. Você vai colocar. A manteiga, ela tá derretida, ela vai... Não, sem derreter. Manteiga, temperatura ambiente. Ah, entendi. É, você tem razão, é porque eu não expliquei isso. Ah, ok. Manteiga, temperatura ambiente. Daquele jeito meio... Porque ela é meio amolecida. Isso, é amolecida. É temperatura ambiente. Tipo, eu tira da geladeira, coloca sua manteiga pra fora um dia antes. Eu não poto a manteiga na geladeira. Tô errada? Não, eu não ponho também. Porque, tipo assim... Eu tô certa? Não, depende. Se você consome manteiga... Polêmica. Eu tô viva até hoje. Não, com certeza. Pelo amor de Deus, com certeza. Não vai matar ninguém. Mas, assim, a gente tá falando... Mani, só dá sete dias, né? Manteiga vai saber. Mas é melhor, se você consumir... É, você demora igual a minha. A minha manteiga lá em casa, ela dura no máximo estourando sete dias. Então, a minha fica... Né? Porque tudo eu ponho manteiga no caso. Sim. Tá? Então, sete dias... Eu... Aí, você levantou o peru de Natal. Você levantou a pelinha do peru e colocou manteiga em Natal? Gente, a pele do peru, não tô zoando, é pra levantar toda. Até a parte da coxa do peru. Porque você chega com a sua mão, entre a pele e a carne, até a coxa. Caralho, é impossível. Juro, eu tô tentando, mas é impossível. Não é sacanagem, eu juro, eu não tô de sacanagem, velho. Deve doer muito. Nossa! Você que tá falando, velho. Não, é porque eu tô tentando, mas é porque ele tem coxa, porra. A gente sabe. A asasa do peru. Beleza. E você continua. Perfeito, perfeito. Não, a gente sabe que tem coxa aqui pra chegar, acabou por dentro da vida do eba. Tá ficando nervosa com a gente? Não, jamais, jamais. Eu tô assim, é pensando no Natal da galera. Eu tô pensando na galera do Natal. A gente vai causar risadas. Tomara, né? A dona Dias vai falar, ai, tira dessa besteira aí. Isso, dona Dias, relaxa. Olha, eu tenho uma teoria. Quando vai criança no show, a gente fala uma coisa que é assim, ó. A gente fala a coisa. A gente não explica o que é. Se ele ri, já sabia o que era antes. Pronto, óbvio. Ah, tá na maldade, tá na maldade. Tá aqui, ó. Exato, porque se eu falo aqui, as caracundesas, você vai rir? Você não sabe o que é isso? Agora, se você já ouviu e já linkou com alguma coisa, é o negócio do peru, estamos falando do peru. É, de Natal. Se a pessoa não tem a referência... Pronto. Mas vocês começaram com a Anitta, né, galera? Vocês introduziram da... Vocês introduziram pra ler nada. Eu não introduzi nada. Eu introduzi o peru com a Anitta. Puta merda, mano. O que é isso, né? Esquece, esquece. Olha, então... Tchau, pai! Tchau, mãe! Já deu pra vocês. Ó, Natan e Diego, corram, velho. Entra aqui, pelo amor de Deus, velho. Traz alguma coisa pra gente botar na boca. Deixa eu mandar um... Ias! De comida? Ias! A gente tenta ajudar, a pessoa se complica. Já mandei o zap pro Natan. Natan, Ias tá te suplicando. Ah, que isso? É a comida, pô. Exato. Entra... Que não é peru. Não é peru. Não é peru. Não é peru.